Um vigilante da faculdade de medicina que fica perto do hospital Getúlio Vargas, no Boulevard Álvaro Maia, foi baleado e morto hoje no fim da tarde. De acordo com a polícia, o vigilante teria sido abordado por três assaltantes que queriam roubar a arma dele. O homem ainda chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu e morreu. A polícia vai continuar investigando o caso. E agora a gente muda de assunto para falar de esporte. Hoje, Manaus, mais uma vez, vai ser palco de um clássico do esporte brasileiro. Flamengo e Vasco se enfrentam na Arena Madeu Teixeira. Só que dessa vez eles disputam no novo Basquete Brasil, o NBB. Os jogadores desembarcaram hoje à tarde aqui na capital amazonense. Apesar de poucos torcedores, a recepção foi bastante calorosa por parte dos flamenguistas, que entoaram gritos de apoio ao time. Quando você fala em Flamengo e Vasco, a rivalidade vai até no futebol de botão. Com certeza o Flamengo vai levar, vai jogar com torcida, vai ser o 12º jogador que o pessoal fala. O Gustavo é tão fanático pelo rubro negro que tatuou até o escudo do time querido no peito. Desde que eu me entendo por gente, minha família sempre foi flamenguista e é Flamengo até o fim. E aí, a expectativa para esse jogo? É a vitória do Mengão, mano. É a vitória do Mengão e a gente vai estar lá para torcendo e apoiando o time. O Flamengo foi o primeiro a desembarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O time que veio com a comissão completa já possui cinco títulos pelo novo Basquete Brasil, o NBB. E é considerado o maior campeão nas quadras. A partida é super importante para a gente em termos de classificação e a gente está bem preparado para sair daqui com uma vitória, deixar a torcida flamenguista aqui de Manaus bem contente. Já o Vasco foi o segundo a desembarcar. A equipe carioca tem apenas um desfalque, o pivô Fiorotto, que se machucou na última partida do time. Esse será o primeiro clássico com torcida dos dois times no NBB. A gente sabe que o clássico envolve várias coisas, vários fatores. É uma experiência boa, um lugar neutro, um lugar que veio para o norte realmente para expandir o basquete. Então acho que a gente está vivendo isso o mais intenso possível para um jogo desse. O capitão do time demonstrou bastante confiança e disse que a equipe está preparada. A equipe está pronta, está preparada. Acho que a equipe está bem feliz de estar vindo para Manaus. Fico ansioso para conhecer a cidade e também ter esse grande clássico contra o Flamengo. A gente está disposto a vencer, a gente sabe que é um jogo duro e espero que esteja com casa cheia e também ver os nossos torcedores. Essa é a primeira vez que vai acontecer uma partida pelo novo Basquete Brasil em Manaus. Flamengo e Vasco abrem a temporada de jogos na capital amazonense. E independente do resultado do duelo deste sábado, já está confirmado o retorno do rubro negro para a cidade no dia 1º de abril. Mas desta vez para enfrentar o Brasília, os únicos campeões do NBB. E o time do Flamengo mal chegou na cidade e não perdeu tempo não, viu? Os atletas começaram hoje mesmo a se preparar para o jogo contra o Vasco. Vamos falar agora ao vivo com a Larissa Santiago, que está lá na Arena Amadeu Teixeira, acompanhando o treino do rubro negro. Boa noite, Larissa. Como é que está a preparação por aí? Conta para a gente. Oi, Amanda. Boa noite para você. Meu boa noite super especial para você de casa, que está ligadinho, acompanhando a programação do Acrítica na TV. Preparação a todo vapor. Olha, o treino começou pontualmente às 7 horas da noite e eles estão aqui. Fizeram um pequeno aquecimento agora, estão treinando os arremessos e eles estão fazendo de tudo para se preparar para a partida desse sábado. O Flamengo é quase um veterano na NBB. Como a gente viu aí no VT da Amanda Moringa, ele foi 5 vezes campeão, é o atual líder da competição e vai enfrentar o Vasco nesse sábado. O Alvinegro, que por sua vez está estreando na competição e está na 9ª posição. Só para você ter uma ideia, as duas equipes já se enfrentaram esse ano, inclusive, no dia 28 de janeiro. Teve jogo e quem levou a melhor foi o Gigante da Colina num jogo disputadíssimo, 78 a 77. E com certeza essa rivalidade a gente vai ver aqui, dentro de quadra, nesse sábado, a partir de 1h da tarde. Se você, de casa, estiver interessado, pode vir que ainda dá tempo, os ingressos ainda estão sendo vendidos. E melhor, você pode comprar pela internet. Quiser, é só fazer o seguinte, acessa lá, www.guicheweb.com.br. Ou, se preferir, também pode vir aqui direto na Arena Amadeu Teixeira. Lembrando que se você é torcedor do Flamengo, basta ir até o Guichê 1. Se você é torcedor do Vasco, você deve efetuar a compra no Guichê 2. Agora, olha só, vou falar os valores dos ingressos. Para arquibancada superior, o ingresso custa R$ 40,00. Arquibancada inferior, valor um pouquinho mais alto, R$ 60,00. Se preferir, também pode comprar uma cadeira. As cadeiras que ficam ao fundo custam R$ 120,00. E as cadeiras laterais, R$ 150,00. Detalhe, esses valores são para meia entrada. Isso vale para estudantes, para pessoas com deficiência e para idosos. Se não é o seu caso, não tem problema. Para comprar meia entrada, basta apresentar um quilo de alimento não perecível. Desde já, já está todo mundo convidado, viu, Amanda? Inclusive você. Volta com você aí no estúdio. Com certeza. Sábado à tarde, já temos programação aí imperdível, né? O clássico da rivalidade. Flamengo e Vasco, obrigada pelas informações. Larissa, boa sorte para os atletas. E agora, vamos voltar com imagens das câmeras do CIOPES e ver mais um pouquinho do trânsito de outro ponto da cidade. Vamos olhar? Bom, a gente está vendo imagens nesse momento da Avenida Brasil. ali na rua Arthur Reis, no bairro da Comprensa, próximo do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal. A gente vê que há um pequeno congestionamento, né, nessa via. Ao lado, a gente consegue ver um pouquinho ali na direita. A via está sendo congestionada, porque daqui vai fazer o retorno. Mas não há muitos engarrafamentos agora à noite. Então, trânsito bom na Avenida Brasil, no sentido de quem está indo ali para Ponta Negra. E a seguir, no universo ainda dominado pelos homens, as mulheres não se intimidaram e correm atrás de reconhecimento. No próximo bloco, você vai ver que hoje, um dos maiores desafios é vencer o preconceito, até mesmo entre as próprias mulheres. Eu volto já já. Tchau. Tchau.